O Fado Quando o vento meleia E o céu me prolongava Na morada de um veleiro No peito de um marinheiro Que estando triste cantava Que estando triste cantava Ai, que lindeza tamanha Meu chão, meu monte, meu vale De folhas, flores, frutas de eiro Vê se vês Terras de Espanha Areias de Portugal Olhar ceguinho de choro Na boca de um marinheiro Do frágil barco veleiro Morrendo à canção Uma boada Diz o pungir dos desejos Do lábio a queimar de vez Que beijam-lá E mais nada Que beijam-lá E mais nada Mãe, adeus Mãe, adeus 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 Mãe, adeus Guarda bem no teu sentido Que aqui te faço Me jura Ou te levo à sacristia Ou foi Deus Que foi servido Dar-me no mar De sepultura Orais que embora Outro dia Quando o vento nem bolia E o céu me prolongava À proa de outro veleiro Veleva outro marinheiro Que estando triste Cantava Que estando triste Cantava Ai que lindeza tamanha Meu chão Meu chão, meu monte, meu vale De folhas, flores, frutas de ouro Vê-se vês terras de Espanha Areias de Portugal Olhar Olhar e ceguinho De choro Olhar 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 A CIDADE NO BRASIL